Agora volta ao semifinal, para o Fluminense é algo muito importante, né, depois de tanto tempo. Queria te perguntar então, Diniz, primeiro em relação à equipe, você manteve ali a escalação do John Kennedy, que para nós pelo menos era uma dúvida se você ia manter ou não, com um desenho tático um pouquinho diferente. Queria que você comentasse a postura do Fluminense em campo, se fez tudo aquilo que foi combinado, e se possível projetasse também um pouquinho o próximo adversário que você já conhecido no Internacional. Obrigado. Oi, Gil, muito bom falar com você e para você. Foi um jogo em que a gente tinha um plano tático diferente, porque a gente sabia, embora fossem os mesmos jogadores, a gente sabia que a postura deles ia ser mais agressiva aqui, eles iam pressionar um pouco mais alto, iam colocar mais jogadores também na linha da frente, tinha também uma perspectiva de jogar até com dois atacantes, que ele fez depois só no segundo tempo, e a gente estava muito preparado e muito treinado para as bolas aéreas. A gente tentou evitar o máximo, mesmo assim eles tiveram chances nesse jogo, porque eles são muito fortes, mas a gente conseguiu neutralizar a maioria deles. E a coisa mais importante foi a gente se dedicar à marcação e não deixar de jogar. Jogamos dentro das nossas características, sabíamos que se a gente tivesse calma e se aproximasse para jogar, a gente ia achar os espaços, como achou, e conseguimos fazer três gols. E o Inter é um adversário extremamente tradicional, um dos grandes do Brasil, da América do Sul, um dos grandes do continente, tem tudo para ser um grande jogo, grandes jogadores, um ótimo treinador, o time que sabe jogar também é libertador, então é uma decisão completamente em aberto. Cano, Diniz, ainda aqui em frente ao Gil, Davi Barros, do GE. Eu queria saber sobre o Diniz, uma questão até um pouco tática, não sei se você pode responder também, mas é que hoje eu, pelo menos, reparei o Arias e o Keno muito mais móveis do que no jogo de ida. Queria saber por que você optou por isso e quando que opta dessa forma, em vez de deixá-los mais fixos. E ao Keno, agora você se isolou como artilheiro da Libertadores, artilheiro da América. Como é a sensação de ser o goleador da América? Como que isso impacta para você até no seu futebol, no seu dia a dia, enfim? A sensação é a mesma. Não vai mudar porque seja o artilheiro da Libertadores. Então, o trabalho é o mesmo, poder ajudar o time. Então, tudo o que está acontecendo é o trabalho da equipe. Então, para mim é muito bom poder fazer gol. Estou para isso. Mas, primeiramente, poder ajudar meus companheiros a poder fazer o melhor dentro do campo. E aí, quando se presenta a oportunidade para poder fazer gol, a gente tem que aproveitar. Pelação ao Keno e o Arias, eles são jogadores que têm liberdade de movimento em todas as partidas. Na partida do Maracanã, eles tinham uma postura muito mais baixa e tinha muito pouco espaço para movimentação por dentro. Então, a gente tem que deixar jogadores como o Arias e o Keno sempre participando do jogo, que tem muito poder de decisão. Naquele jogo era mais conveniente e mais acertado. Eles jogaram com um pouco mais de amplitude. Hoje, eles tinham um pouco mais de liberdade de flutuação e eles souberam aproveitar bem. Boa noite, Matias Lugo para Radio La União. Para Germán Cano, a pergunta. Em que momento se sentieron, digamos, mais acorralados dentro do que foi o planejamento de Olimpia? Se sentaram assim em algum momento do partido. Sabemos que Olimpia tem um jogo aéreo importante. Jogadores que vão muito bem de arriba, sobretudo na pelota parada e no centro dos lados. O sufrímos em alguns momentos do partido, mas o pudimos soportar bastante bem. Sabemos que é seu estilo de jogo, então trabalhamos muito para isso. Mas em nenhum momento sentimos como um risco em que nos podam fazer muitos graus e não poder acertar tudo o que Fernando nos pediu para ser nosso melhor dentro da cancha. Boas noite, Víctor Villalobá para Futebol A Lo Grande. Pregunta para ambos. Como se asimila este momento de haver chegado a semifinales e a ilusão de que esta pode ser a oportunidade de ganhar a Libertadores por primeira vez com Fluminense? Eu acho que este é um sonho gigante, acho que é o maior sonho da torcedora do Fluminense. É um troféu que falta, um torcedor tricolor. Então a gente tem que assimilar com alegria e com responsabilidade e também com uma dose de humildade muito grande, porque a gente tem já um grande adversário na semifinal, uma decisão, como eu disse, totalmente aberta. E depois ainda, se passar, tem o jogo da final. Então a gente tem que pensar agora, a realidade é pensar no próximo jogo com a Fortaleza e quando chegar a disputa contra o Inter, a gente procurar fazer o nosso melhor, entregar o máximo para que este sonho dos nossos torcedores se torne realidade. Mesma pergunta. Também, a gente vai passo a passo. Sabemos que ainda nada conquistamos e sabemos que passamos de fase, mas o Inter vai ser um rival muito difícil. Então vamos preparar muito bem o jogo do domingo e depois trabalharemos na frente pensando no Inter. Só para encerrar então, Diniz, mais uma vez, o jogo do Inter tem uma semelhança que é a decisão fora de casa. É claro que o Olympia e o Internacional são times muito diferentes, mas você vê essa semelhança no que diz respeito a tentar construir o resultado dentro do Maracanã, que foi o que o Fluminense conseguiu fazer. Até depois do jogo, os jogadores diziam que poderia ter sido mais, 2x0, mas construiu. E aqui, fazendo um gol, conseguiu propor o jogo. Você vê essa semelhança? Eu acho que é um jogo diferente. A gente não sabe como é que vai ser o jogo no Maracanã. A gente tem que procurar... A minha dinâmica de trabalho, desde que comecei a minha carreira, é procurar fazer o melhor, pensar em vencer todos os jogos, dentro ou fora de casa. Às vezes a gente não consegue ganhar fora. Nesse ano a gente tem ganhado... Tem uma desproporção dos jogos que a gente tem vencido dentro de casa. Mas eu acho que a gente tem que fazer no Maracanã o primeiro jogo, tentar fazer o nosso melhor. Vai ter um resultado lá depois, aí ir para o Sul e tentar fazer o nosso melhor. Não dá para ficar pensando nessa questão de criar vantagem. A gente não sabe como é que vai ser o jogo. É um time extremamente duro, ótimos jogadores, um excelente treinador. Então a gente tem que procurar, quando chegar esse jogo, a gente preparar o melhor possível e fazer um bom jogo lá no Maracanã. Fernando, boa noite. Boa noite, Germão. Boa noite. Queria, sei que cheguei no final, mas perguntei se já tinha falado sobre isso. Queria que você falasse sobre um jogador em especial que vinha sendo criticado, entrou hoje no segundo tempo, fez uma grande partida depois que entrou, o Lima. Queria que os dois falassem sobre ele, se possível, companheiro, treinador. Jogador que foi criticado pelos torcedores, saiu do time em função das mudanças táticas, mas hoje voltou e foi muito bem. Então, do Lima, eu considero o Lima um dos grandes acertos do Fluminense, uma das melhores contratações. Se vê, principalmente nos momentos mais difíceis, o Lima jogou de tudo. Jogou de ponta, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, jogou de segundo atacante. É um jogador que tem minha confiança, é um jogador que tem um jeito de jogar, que casa muito bem com aquilo que eu penso de futebol. E o torcedor tem o direito dele. Esse tipo de crítica, ela circulou já em muitos jogadores, desde que eu estou aqui, já pegou em mim também. Então, a crítica do torcedor, a gente tem que saber assimilar, o Lima também está sabendo, soube assimilar, e procurar responder em treinamento e na hora dos jogos. É com trabalho. O Lima está de parabéns por tudo que ele tem feito no Fluminense e hoje, de maneira especial, contribuiu com a entrada dele para o sucesso do jogo de hoje. É uma peça muito importante para nós, em Lima. Uma contratação por Fernando muito boa. É um jogador, um amigo que deixa tudo dentro do campo. Então, sempre que joga de início, mesmo quando entra no segundo tempo, tenta poder fazer o melhor para o time. Isso é o importante. É isso. Valeu. Obrigado.